Você olha pra mim desse jeito e não quer falar E uma lágrima triste caindo do seu olhar Nas esquinas do meu pensamento eu tento achar O lugar onde a gente deixou de se encontrar Onde foi que deixamos todos nossos beijos Onde foi que esquecemos de sonhar Onde estão as estrelas que eu já não vejo Por que essa vontade de chorar Dentro dos seus olhos vejo um coração Que perdeu o brilho da emoção Deixa em conta em mim o que você sonhou Tá faltando amor no nosso amor Dentro dos seus olhos vejo um coração Que perdeu o brilho da emoção Vê se encontra em mim o que você sonhou Tá faltando amor no nosso amor Onde foi que deixamos todos nossos beijos Por que foi que esquecemos de sonhar Onde estão as estrelas que eu já não vejo Por que essa vontade de chorar Por que essa vontade de chorar Tá faltando amor no nosso amor Tá faltando amor no nosso amor